Um veículo que continha 40 aparelhos microserver, transportados para o Brasil de maneira irregular. A carga tem um valor estimado em quase um milhão de reais. Segundo o condutor, a mercadoria é ser entregue a terceiros com o intuito de serem utilizados para mineração de criptomoedas. Ontem à noite, durante a operação da Polícia Rodoviária Estadual, na PR-483, um veículo Montana foi abordado e o mesmo estava carregado com 40 servidores utilizados para mineração de criptomoedas. O condutor informou que essa carga que ele trazia de Foz do Iguaçu seria transportada até o município de Clevelândia, onde dali seria dado destino até o Rio Grande do Norte. As informações eram muito contraditas, a documentação apresentada também apresentava algumas irregularidades. Com isso, então, a mercadoria foi apreendida e encaminhada para a Receita Federal, que posteriormente fará a devida análise da documentação e verificará se há ou não irregularidade nessa mercadoria.